Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Liliane Fonseca, regente Alexander Santos, Mo, Luiz Barros, coreógrafo, trabalho em equipe, Baliza, Mirela Borges, histórico, fundado em 2015, renovado em 2018 e vivo em 2019. Mensagem, o nosso lema é União, Força e Fé. Com vocês! Pra vocês... Banulho e Jogamento! Banulho e Jogamento! Banulho e Jogamento! Banulho e Jogamento! Tchau, tchau. 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 Concurso Intermunicipal de Banda Chofarra e Filharmonica de Candeias. Realização, Prefeitura Municipal de Candeias, ACBFFB, apoio Banda Leões da Bahia em P14. Legenda Adriana Zanotto